Corredor, corredor! Corredor! Corredor, corredor! Corredor, corredor! Faz uma olhinha, faz uma olhinha Como é que é esse faker? Tá aqui, tá dando bomb Isso de pau Oh, eu tô dando bombes led, avançando Dois, dois, dois Ritchfurfing aqui na escala terra Acho que o... quando eu voltou O led tá crescendo Vai intermaitar dois led O Lido O Lido Vá 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 Uau, rapaz Tá plantando, pô. Boa mano, joga muito Eles trabalham na volta em time, Messias Fica aqui Pode ir lá embaixo, mas ele só tem um cara na bomba Vai subir e a bomba Vai subir em braços, dá um cover Subi na amarela, né? Subi na amarela Subi na amarela Subi na amarela Amarela? Outro Não Senhor Você viu o que eu vi ali, Trono? Eu atirei a Esma no Prefire Está abertinho? Está abertinho Subi na amarela Stay clear do blast zone Marca o morredor Não caiu Reloadinho Reloadinho Uhhh Satanás Está no helio das pessoas Eu não te vi já Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Fim Onde está? Onde está? O ult tá ultimo Derrubei um, derrubei um Peguei outro Ah porra, laptop standing Peguei bolo, peguei bolo Tem outro Peguei Ah porra, eliminated Eu quero saber quem foi O meu sabão Me fala, me fala Não, mas diz na moral Vai vir no L Eu vi no L Subi no escala senal Subi no escala senal Mano Ta Tô tô, véi Tô 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 Boa, jogou muito Vai Pesa boa Mais um, mais um, mais um 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 Peguei 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 Léo, vai pra porta da lareira Vou te mostrar uma parada Ah, esse aqui tá com esse O cara tá corte O cara tá corte Tá correto Mais Mais Não Vem com a cara Vou abrir o pixel Boa 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 Tira a cara agora Boa Tudo bem Os caras são curiosos Pera, pera Vou dranar Vou dranar Só vai tirar a fraca Eu vou lá pra janela Eu vou lá pra janela Eu vou lá pra janela Eu drana bombei alguém Véi Ah, pode que a gente Não Não O cara pulou lá na janela No banheiro No banheiro Peguei Boa Centro, centro Vai pra... Vai pra... Vai pra... Vai pra... Vai pra... Bionage zą Tire'm Não tem 3 F Realm Folha Flow, planta 50% 15 seconds remaining Não sei Não se lhe Eu tenho uma rei no play fire do cara Ah, eu já volto velho Mas tá à esquerda aí, gente vai, tá à esquerda velho Eu tenho uma bala Eu já volto velho Eu já volto velho Eu já volto velho